Tá? Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar, que pra quem ainda não me conhece, meu nome é Ludiane, Ludiane Sama Vila, mas todo mundo me chama de Ludi. Eu nasci em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Nasci em Francisco Beltrão e cresci em uma cidade bem pequenininha, de Nova Prata do Iguaçu, lá no interior do Paraná. E em dezembro de 2007, eu me formei em economia doméstica pela União Oeste. E logo em seguida, o destino me trouxe pra Itália, né? E aqui, eu me formei, eu formei a minha família, né? Com meu marido, minha filha, tive a minha família abençoada. E depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso profissional de confeitaria na Escola de Formação Dante Alighieri. É uma escola técnica de formação profissional. E aí, durante o curso, tem aqui algumas fotos, né? Durante o curso, com a confeitaria, pasticceria, porque aqui na Itália, confeitaria se fala pasticceria. Pasticceria da Lomo, é onde eu fiz o estágio. Ali eles faziam muitos brioches, faziam até 250 brioches por dia. Aqui, logo em seguida, depois que eu terminei o curso de confeitaria, eu fiz, eu já entrei trabalhar, e aí eu entrei como confeiteira, fazendo as sobremesas, fazendo as tortas, fazendo brioche. E desde ali, eu nunca mais parei, porque eu queria aprender mesmo, eu queria entender como funcionava. Lá no início, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ali no início, quando eu, aqui, olha essa foto, quando eu comecei, gente, eu não sabia nada, nada mesmo. Então, vocês que às vezes falam assim, ai, eu não sei nada, é muito difícil e tal, eu também achava, eu achava que era muito difícil. Mas quem tem vontade de aprender, e curiosidade, curiosidade é muito importante, a gente aprende e a gente consegue. Então, não desistam do sonho de vocês, se vocês têm o sonho de ter uma profissão, de aprender a confeitaria, né? Não desistam, porque a gente consegue, tá? É só você focar, você... e fazer uma imersão no aprendizado mesmo, né? Fazer uma imersão no aprendizado. E aí, aqui, depois disso, quando eu entrei a trabalhar, depois do curso profissionalizante, que durou uns oito meses aproximadamente, eu mergulhei nos cursos, em pequenos cursos profissionalizantes, né? E aí, eu fiz... aqui eu tô com o Ernest Knam, que eles chamam aqui na Itália de Reder de Chocolate. Se vocês quiserem, anotem aí, escrevam todos esses nomes, porque... Pra vocês seguirem também, porque eles são inspirações pra todos nós, né? Todos eles são os grandes chefes, grandes chefes aqui da Itália. Então, é interessante a gente anotar e a gente ir seguindo eles, ó. Ernest Knam, ele tem origem da Alemanha, né? Mas aqui na Itália, ele é muito famoso em Reder de Chocolate. O Reder de Chocolate. E eu tive a oportunidade de ir num curso com ele. E aí, eu fui na confeitaria de Higinio Massari, que é o confeiteiro mais famoso da Itália. Então, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo. A confeitaria dele é excepcional. Até tenho que visitar a confeitaria dele pra mostrar pra vocês, aqui no meu canal do YouTube, como que é a confeitaria dele, porque é a mais famosa da Itália, literalmente. Depois, depois disso, eu fui pra Casta Alimente, que é uma escola de confeitaria. Anotem aí, se vocês quiserem, porque quem quiser, talvez, vir pra cá, fazer um curso presencial, um curso com os italianos, claro que eu estourei levando pra vocês, eu estou levando, tento levar no meu canal do YouTube, tudo que eu aprendi com eles, né? Então, a Casta Alimente é uma escola muito conceituada. E eu fiz curso com o Stefano Laghi. Também, anotem aí o nome dele. Depois, eu fiz um curso profissionalizante durante algumas noites. Eu fiz esse curso com o Daniele Cipriani, na Escola Stimattini, também muito profissional ele é. E aqui eu estou com o Amauri Guichon, né? Que eu fiz o curso na Hangar 78. Aqui, ele, acredito que a maioria de vocês conhece ele, que é Amauri Guichon, ele tem mais de um milhão de seguidores, e era um sonho meu fazer um curso com ele, eu tive essa oportunidade. Fiquei muito, muito feliz de ter conseguido. Por isso que eu digo, gente, quem consegue, você foca, você atrai e você consegue. Dá um jeito. Tudo é possível para aquele que crê em Deus, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e fazem as coisas certas, buscam disciplina, sempre com integridade, com amor, com dedicação, e buscando sempre o seu caminho, né? O seu percurso, a sua vida, focando na sua vida, no seu desenvolvimento. Tudo é possível. Aqui eu estou com o chefe profissional, campeão do mundo de confeitarias, é o Fabrício Donatone. Eu fiz o curso de panetones com ele. Foi muito excelente esse curso. Depois, logo em seguida, olha o que aconteceu comigo, gente. Fui participar do concurso Patissia Dance Le Monde, que é Confeiteiros do Mundo. Então, eu me inscrevi e fui selecionada. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu não passei, né? Não consegui superar ali, mas superei eu mesma. Porque daquela menina, vamos dizer assim, daquela que não sabia nada quando eu entrei na confeitaria, chegar a participar depois de dois anos de um concurso desse nível, para mim foi uma coisa maravilhosa. Mais uma vez eu digo, dedicação, muito estudo, e sempre focado naquilo que você quer, no teu objetivo. Aqui eu estou com o Omar Buzzi, anoto o nome dele aí também, que ele é muito bom. Ele compartilha várias coisas, várias inspirações de café da manhã italiano. Então, também tive a oportunidade de fazer uma masterclass com ele. Tem o Salvatore di Riso, que ele é famoso pelos doces de limão, que depois eu vou falar para vocês, daqui a pouco eu já vou falar para vocês sobre o porquê que cada um deles tem a sua fama com o seu produto típico, né? Esse Salvatore di Riso, ele é da Campania, que é uma região da Itália, lá no sul da Itália, onde tem tanto limão. E ele usufruiu do limão para fazer o seu doce típico e ficar famoso com isso. Aqui temos o Luigi Biazzetto, que é campeão do mundo de confeitaria também. Anotem todos esses nomes, gente. Tem muita gente para a gente seguir e para a gente se inspirar e aprender e crescer, né? Tem uma frase que dizem, que é verdade, que a gente é a média das cinco pessoas que a gente segue, tanto fisicamente quanto online, né? Então, hoje em dia a gente está mais conectado com o mundo virtual do que com o mundo físico. Então, se vocês seguirem todos esses, como eu, comecei a seguir todos eles e depois acabei chegando até eles, né? Aqui temos Davide Malícia. Até coloquei Davida, mas é Davide Malícia. Ele é também italiano campeão do mundo de confeitaria. Inclusive, ele fez um doce especial com frutas exóticas, né? Que nós encontramos facilmente no Brasil. E ele fez um doce especial para o meu curso Doce Equilíbrio, que vai ser lançado mais para frente. Então, e eu tive a oportunidade de estar em contato com ele e ter ele dentro do meu curso. Então, para mim, foi uma bênção. Aqui temos, eu também, né? Continuando a minha história, logo em seguida, depois de todos esses cursos profissionalizantes, hoje eu também sou professora do CONTEM, que é o Congresso Online de Gastronomia e Confeitaria. É um congresso muito... É uma plataforma muito cheia de cursos, muito rica, com vários cursos mais voltados para a confeitaria brasileira, né? Cake Design, todos os tipos de doces você pode encontrar lá. Então, eu também tive o privilégio de participar, de ser professora dentro dessa plataforma. E aí, no Brasil, eu também ministrei cursos presenciais de confeitaria italiana, né? E agradeço às pessoas, aos meus alunos maravilhosos, que nós temos contato até hoje, por terem me dado essa confiança e estarem compartilhando comigo todas as suas criações, depois de terem feito o curso comigo. Agradeço mesmo. Se vocês estiverem aí, digam oi aí para o pessoal. E obrigada. Um beijo grande aos meus alunos maravilhosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre as riquezas da gastronomia italiana? Então, como eu me especializei na confeitaria italiana, né? Óbvio que eu morando aqui na Itália, fiz o curso aqui. Estando perto de todos esses grandes chefes, eu acabei me especializando na confeitaria com eles, né? E por que a confeitaria, a gastronomia italiana em geral, ela é tão rica, né? Por que ela é tão famosa? Então, aqui, segundo o TripAdvisor, que é uma plataforma de compartilhamento de opiniões, né? Algumas pesquisas feitas. A Itália está em primeiro lugar entre os países cuja gastronomia é a melhor do mundo. E as riquezas da gastronomia já ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo famosas para o mundo inteiro. Por quê? Então, assim, ó, nós temos aqui na Itália, tem o Pesto Genovese, que é de Gênova, tem a pasta carbonara, que é de Roma, tem a pizza, que é de Nápoles, tem a lasanha, que é de Bolonha. Então, é por isso que eu coloquei o mapa da Itália aqui, gente, para vocês verem que cada região da Itália tem a sua riqueza. Por quê? Porque eles usufruem, eles valorizam o território, o produto que nasce no local. E o Brasil, gente, o Brasil, ele tem três colheitas no ano, no mesmo pedaço de terra. Então, imagina as riquezas que nós podemos tirar, que o que você plantar no Brasil nasce, que é um país tropical, aqui a terra é escura, a terra é fria, só tem uma colheita no ano, por causa do frio, por causa do clima, e mesmo assim, eles conseguiram, eles conseguem tirar, cultivar e dar valor, e fazer um prato típico. Em cada local, cada região da Itália, tem o seu prato típico. E por que não podemos fazer isso no Brasil? É isso que eu estou tentando fazer aqui, compartilhar com vocês o doce equilíbrio, próprio para isso, porque o Brasil é muito rico, gente. O Brasil tem três colheitas no mesmo pedaço de terra. E aí, a gente tem que aproveitar e usufruir dessa natureza maravilhosa que nós temos. Então, aqui, e a confeitaria italiana? Também, os doces típicos, até coloquei um mapa aqui da Itália, se vocês quiserem fazer um print aí. cada região da Itália tem o seu doce típico. E é o máximo isso, porque cada região usufrui o seu, a sua matéria-prima do local. Por isso que eu compartilho tanto com vocês a questão do doce equilíbrio. A questão de você tentar fazer com que o seu doce seja feito o mais possível, feito com os produtos da natureza. Os produtos que a gente colhe do nosso local, da nossa terra, né? Tem até uma frase que eu achei o máximo, isso que a minha nutricionista falou outro dia, que é, vamos tentar descascar mais e desembalar menos? E eu acho isso o máximo, porque o doce é um prazer, né? A confeitaria, ela é um prazer. Então, se não for boa, que prazer é? Se for para deixar a gente com um peso, né? Que ela é, geralmente, é um final de janta, um momento, assim, que você está com os amigos. Então, tem que ser uma coisa sem culpa, né? Tem que ser uma coisa que você pode fazer o equilíbrio para fazer o doce. Como é que eu vou ter que tomar água? Estou falando demais. Eu não estou conseguindo ver os comentários do YouTube por causa que eu estou aqui, gente. Mas vão comentando aí e depois eu vejo os comentários de vocês, tá? Então, aí eu acho o máximo... Ó, na região de Trentino, Alto Ades, tem o Strudel. Por que o Strudel? Porque lá tem muita plantação de maçã. Então, eles usufruíram a maçã e criaram o Strudel, né? E aí tem os bosques, onde tira a canela. Daí, dentro do Strudel, também tem a fruta seca, que se chama pinoli, que vem dentro dos pinhos, né? Então, cada região usufrui da natureza que possui, né? Da matéria-prima. E o Panetone, que é aqui o nosso protagonista dessa nossa live de hoje. O Panetone é original da Lombardia, né? Onde fica a cidade de Milão. E é mais especificamente ali da cidade de Milão, né? Por isso que o primeiro Panetone foi chamado Panetone Milano. Então, se você for em Milão, na cidade de Milão, você vai encontrar o Panetone Milano, que é super tradicional, super original do local, né? De Panetone de Milão. Até tem a história do Panetone, que Panetone foi feito por um ajudante de confeiteiro chamado Tony. E aí, o Tony, ele tinha que servir um doce, porque estava tendo muitas pessoas importantes na cidade ali, ele tinha que preparar esse doce, enfim. E aí, o que ele tinha? Ele tinha disponível a massa de pão, né? A massa que ele criou, essa massa, e colocou mais umas frutas ali. E aí, fez esse pão doce. E aí, chamaram ele de Pan de Tony, né? Tony, que é esse menino, esse ajudante de confeiteiro. E aí, virou Panetone. Então, aqui na Itália, eles produzem vários tipos de monoporções. Além das brioches, né? Que são o carro-chefe da Itália aqui, as brioches italianas. Que a diferença, não sei se vocês sabem, entre o croissant francês e a brioche italiana é que o croissant francês é sem ovos e a brioche italiana tem ovos, tá? E além de algumas outras pequenas diferenças que tem, mas essa é a grande diferença do croissant francês para a brioche italiana. Então, aqui, o que eu acho interessante, gente, para nós, como inspiração, a gente utilizar deles, né? A variedade de frutas frescas. Olha quanta fruta fresca eles utilizam nas monoporções deles, né? Olha quanta variedade. Então, assim, não é à toa que cada um tem a sua, tem o seu equilíbrio de sabor ali. Então, assim, ó. Mas, então, para que esses produtos sejam tão saborosos mundialmente, qual o segredo, né? da confeitaria deles. O segredo é a dedicação, é a técnica certa, né? Que se você não seguir a técnica certa para fazer a brioche, para fazer o panetone, não vai sair certo. É as receitas balanceadas, né? Essa combinação, esse balanço de não muito doce. É você ter experiência e é a combinação correta dos sabores e aromas. Então, aqui, ó. Na confeitaria, eu quero que vocês entendam isso, gente. Confeiteiras e confeiteiros. Na confeitaria, as substâncias aromáticas são tão essenciais quanto os principais ingredientes. São elas que dão o sabor, o perfume, em qualquer receita, além de serem ricas em nutrientes e possuírem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Por quê? Porque são naturais, né? Têm cheios de nutrientes e proteínas e minerais. Porém, assim como tudo na vida, é necessário ter equilíbrio, o equilíbrio justo de cada substância para não cobrir todo o sabor do doce, deixando ele enjoativo. E aí, você, se você souber fazer esse balanço, gente, que agora eu vou mostrar para vocês quais são as combinações ideais, você vai deixar o teu cliente viciado, né? No bom sentido, né? Você vai deixar os teus familiares viciados. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Gente, quem está aqui no Instagram, vai lá para o YouTube que agora tem a continuação da aula lá, tá? Para vocês não perderem agora a combinação de sabores, tá? Que é bem interessante vocês assistirem agora. Eu vou esperar vocês lá, tá bom? Tá bom? Então, tá. Eu já desliguei lá do Instagram. Então, assim, qual o melhor modo de utilizar os aromas e os sabores na nossa, na confeitaria em geral, né? E principalmente no panetone. Então, assim, o limão. O limão, gente, aonde nós vamos utilizar o limão? em todas as receitas. Olha que maravilha! Esse aqui é o limão siciliano. Esse aqui é o melhor. Acredito que no Brasil também tenha o limão siciliano, né? Ou pode ser o limão... O limão galego, ele já é um pouco mais forte de sabor. Então, eu... oriento, aconselho o limão siciliano, esse que vocês estão vendo ali na foto, tá? Então, vocês vão poder utilizar eles em todas as receitas. Por quê? Porque ele tira, ele tem os óleos essenciais, o limão, que ele... Ele não é, assim, extremamente forte, a não ser que você coloque uma quantidade maior para fazer com que seja uma receita somente de limão. Mas, se você colocar ele, por exemplo, um limão para fazer uma receita de quatro panetones, que é geralmente o que eu faço, ele dá, assim, ele tira todo aquele cheiro de ovo, né? Do panetone e deixa aquele sabor super equilibrado. Você pode combinar o limão com o gengibre. Gente, ficou excelente vocês fazerem uma receita de limão com gengibre, tá? A laranja, a laranja também. Praticamente em todas as receitas você vai utilizar você pode utilizar as cascas de laranja. Lembrando que quem me assiste lá no meu canal, você vai... As raspas, tanto de laranja, quanto de limão, quanto a tangerina, enfim, as frutas cítricas, né? Elas possuem os óleos essenciais na casca. Então, você vai retirar somente com ali o ralador, somente a casca, tá? Que se você pega daí a parte branca do limão, já é amarga. Os óleos essenciais estão somente ali na casquinha colorida, tá? Então, as laranjas também é um ingrediente essencial, principalmente no panetone, em todos os panetones tem as raspas de laranja, tá? Ela combina com o quê? Ela combina com cravo da índia, ela combina com anis estrelado. Então, se você vai fazer um panetone com a laranja, que tem as laranjas, a casca da laranja cristalizada, né? Você vai fazer, você coloca, esquentar a quantidade de água que vai dentro do panetone, coloca ela marinar com o anis estrelado, por exemplo, deixa pegar o perfume do anis estrelado, depois coa ele, e aí, fazendo essa água aromatizada de anis estrelado com as raspas de laranja, que sabor excelente, fica super combinado, um excelente. Então, combina com a canela também, então a laranja, ela é muito gostosa, então, geralmente ela é utilizada nos doces fermentados. A tangerina aqui, ela combina com a noz moscada, então pode ralar a noz moscada, se você rala, a tangerina faz um creme com raspas de tangerina, rala um pouquinho de noz moscada, você vai ver o equilíbrio, a combinação que é excelente que vai ficar. Essa é a tangerina com a noz moscada, o cardamomo também, que dá para aromatizar o leite, por exemplo, com o cardamomo, você vai, geralmente é um sabor mais natalício, tá? Por isso que é um sabor de panetone, principalmente, né? Mas dá para fazer um bolo com esse sabor? Dá, dá para fazer, para você diferenciar, gente, tem que diferenciar utilizando as matérias-primas que nós temos disponíveis da natureza, né? O morango, o morango, ele é maravilhoso praticamente em todas as receitas também, né? Pode o morango dentro do panetone? Pode, mas o morango que vai no panetone é que nem aquele, é, o, é, no xarope, né? Como se fosse o pêssego em cada, é o morango em calda, não sei se no Brasil tem, aqui na Itália tem, então eles escorrem a calda e dá para utilizar o moranguinho dentro do panetone, dentro da, enfim, o morango combina com o quê? Tanto no panetone, quanto na brioche, quanto nas tortas, nos cremes de morango, combina com o quê? Combina com cravo da Índia, combina com canela, combina com menta, hortelã, né? Combina com baunilha e combina com chocolate, é claro, né? O morango e chocolate é um clássico, mas morango e menta fica excelente, morango e canela, excelente também, pode fazer assim ali, provar, provem aí que vocês vão amar. Aqui nós temos o damasco também, que é outra fruta que é muito utilizada, principalmente aqui na Itália, ele se chama, em italiano, se chama alicoca, e o damasco também, assim como o morango, ele combina com o escravo da Índia, combina com a canela, combina com anis estrelado, se você tiver ali um pé de damasco, você faz marmelada e coloca uns dois anis estrelado para um quilo de fruta. Desculpa. Coloca uns dois anis estrelado para um quilo de fruta fazer a marmelada. Lembrando que é um quilo de fruta, 20% de açúcar, uns dois anis estrelados e sai uma marmelada, gente, excelente. Só para dar umas dicas para vocês aí, vai anotando, gente, anotem tudo aí essas dicas que são excelentes para vocês colocarem aí novidades no negócio de vocês, para os clientes de vocês. O damasco combina com o que também? Combina com lentes, né? Os laticínios. Se você vai fazer um hash cake, combina muito bem com o damasco, por isso que o damasco também, o damasco seco, também dentro do panetone, ele combina muito bem e ainda combina com as amêndoas. Então, o panetone com o damasco, glaçado de amêndoas, que eu ensino a fazer a glaçagem de amêndoas também no meu curso. Então, o glaçado de amêndoas fica uma super combinação. Aqui nós temos as amêndoas, que também as amêndoas com casca e sem casca. A sem casca, ela é um sabor neutro e ela pode ser utilizada em todas as receitas, em qualquer tipo de receita, de bolo, de bolacha, de tudo. As amêndoas sem casca, que você pode utilizar a farinha de amêndoas no lugar da farinha branca, caso você quer fazer uma torta, um bolo sem glúten. As amêndoas, ela é muito utilizada também no panetone. Pode fazer todos os panetones com a glaçagem de amêndoas? Pode, porque ela é neutra. Ela tem aquele leve sabor no final, né? E ela combina com chocolate também. Fica, ó, muito boa. E aqui na Itália, eles fazem com as amêndoas, com casca, colocando álcool e açúcar, deixando fermentar. Eles transformam esse licor que se chama amaretto, que é um licor extraordinário, muito bom. E que também pode ser colocado, uma pequena quantidade desse licor dentro do panetone, pode ser colocado dentro de um bolo, dentro de um creme que você vai fazer. aqui nós temos o pêssego, também o pêssego combina com amêndoas, combina com a anísio estrelado, combina com a canela, combina com o cravo da Índia. E olha que maravilha, gente, a gente combinar. Ele exalta o sabor, entendeu? Dá o equilíbrio justo. O coco, o coco combina com o quê? Combina com frutas exóticas. Óbvio, porque nós encontramos no Brasil, né? Encontramos coco, então você pode fazer. Aqui a gente consegue achar as frutas exóticas, por exemplo, o mamão, o abacaxi, a manga, em cristalizadas, né? Pedacinhos em cubinhos, né? Como frutas cristalizadas. A gente encontra essas frutas aqui em forma de cristalizada. Dá pra fazer com a fresca também? Fazer uma bavarese de mamão com coco? Fica excelente, gente! Então é só vocês usarem a criatividade de vocês. estudarem muito meus vídeos aqui no meu canal do YouTube. Que vocês vão fazer muito, vão ter muito conteúdo diferenciado aí no negócio de vocês. E coco combina com o quê também? Combina com chocolate. Claro, né? Coco com chocolate é uma super combinação. A maçã. A maçã combina com canela, tanto que nós temos o estruder, né? Combina com fruta seca. Nesse caso aqui temos os pinólios, que vêm dos pinhos, né? Ou com amendoim. Amendoim tem um sabor um pouco mais forte. Mas maçã e amendoim também dá pra fazer. Combina com as nozes. Maçã e nozes, ó. Muito bom. Maçã e gengibre. Você também fazer uma centrífuga pra tomar um suco de maçã com gengibre e canela. Excelente, tá? Faz uma centrífuga, utiliza esse suco que você espreme e esse suco você coloca no lugar do leite, por exemplo, pra fazer um bolo, né? Ou no lugar da água que vai no panetone pra fazer o panetone com sabor de maçã e gengibre. Então, esses sabores são os sabores que combinam. Se você fazer sabores que não combinam, não vai ficar legal. Tá? E aqui nós temos os figos. Tanto os frescos quanto os figos secos. Figo combina com o quê? Combina com mel. Combina com nozes. Figos e nozes, tanto que tem no meu curso do panetone, tem figos e nozes. O mel é o ingrediente que tá em todas as receitas de panetone. Tem o mel, né? Que ele é indispensável nesse caso. E combina... Aqui eles comem também muito figo, nozes e queijo, né? Olha que coisa. Mas se vocês provarem, vocês vão ver que excelente combinação. Por quê? Porque cada um tem suas propriedades, tem o seu paladar neutro, um ácido, um mais azedo, né? Então, ali, essas são as combinações ideais. Aqui nós temos as frutas vermelhas, tem a cereja, que combina com o quê? Combina com laticínios, né? Todos os tipos de leite, queijos, creme de queijo. Combina com chocolate. Vão fazendo print aí da tela, gente. Se bem que eu vou deixar a live gravada somente 24 horas. Mas esse é um material muito importante vocês terem ali sempre pra vocês irem vendo, pra terem inspirações, pra fazerem o sabor dos doces de vocês. Aqui nós temos também a pera, que a pera também combina com mel, né? Combina com vinho também. Você não sabe que aqui eles fazem as peras dentro do vinho, cozida inteira no vinho, servida com mel e canela. Fica muito bom fazer uma torta de pera e mel e canela. Fazer uma torta de pera e nozes também fica muito boa. Fazer o panetone também, eles têm nas frutas cristalizadas, pequenininhas, de pera e chocolate. Pera e chocolate também é um clássico. E a baunilha? A baunilha, onde que nós vamos utilizar a fava da baunilha? Em todas as receitas. Receita de bolacha, receita de bolo, receita de panetone. Eu sei que a baunilha é cara, mas cada uma grama de baunilha, dessa aqui, da fava, ela corresponde a dez vezes mais potente do que qualquer outro aroma que tem aqui, tá? Por isso que ela é cara, porque ela tem o... Ela exala o sabor dela e ela engloba todos, né? Ela não deixa todo aquele sabor de baunilha mesmo, fava de baunilha. Eu sei que é cara, mas se você quer fazer um produto diferenciado, um panetone viciante ali para o seu cliente, tem que utilizar matérias-primas de qualidade, né? Exalta isso, né? Para o seu cliente. E, ó, gente, a baunilha, ela é ali do... Da América, né? Ela não existe aqui na Europa, a baunilha, e tem todas as receitas que eles utilizam. Então, para vocês, é muito mais fácil ter acesso à fava de baunilha do que aqui. E, assim, ó, dentro do meu curso, eu ensino como utilizar a fava de baunilha mais vezes, tá? Você pode utilizar não somente a semente, mas depois a bata, e depois... Enfim, tem... Lá eu dou uma dica bem... Um segredo para vocês. E aqui, o café. Café combina com o quê? Com chocolate e com leite, laticínio, né? Tanto café com leite, é um clássico, né, gente? Então, no meu curso, eu tenho uma receita de panetone, panetone, café e chocolate branco, porque, né, o chocolate com o café, não necessariamente precisa ser o chocolate branco, pode ser o chocolate amargo, pode ser o chocolate ao leite, porque o café com o leite fica muito bom, tá? E o café combina também com canela, que você pode aromatizar o líquido que você vai utilizar dentro da receita, você pode aromatizar com a canela e misturar com o café. Claro que eu não utilizei o café, esse aqui, né, em grãos, eu utilizei o café solúvel, tá? É o café aquele nesse café mesmo de dissolver ali no leite. as uvas, as uvas também, se você, a gente pode, eles combina muito com queijos, tá? Incrivelmente, a uva combina muito com queijo, com as uvas também a gente pode fazer a marmelada e as uvas, elas são, se você deixar ela secar, você, ela seca só, as uvas passas, gente, ela não tem nada mais do que, nem o segredo, a não ser você tirar ela do pé e deixar ela secar ambiente, em um ambiente fresco e seco, né, sem muita umidade para não criar fungos, né, mofo, mas acredito que demore uns dois meses para que ela fique da uva fresca para a uva passa, ela demora uns dois meses para ficar a uva passa, mas e aí, com as uvas passas a gente pode fazer o que? Sugestões de panetones aqui, nós podemos fazer o panetone milano que o panetone milano ele possui as uvas passas e as frutas normais, as frutas cristalizadas, tá? As frutinhas, aquelas mais, que é mais limão e laranja. Em vez do panetone rico, ele tem as uvas passas, tem as frutas cristalizadas e tem as amêndoas, tá? O panetone com uva champanhe, então aqui, a gente colocou as uvas passas, aromatizar para ela, que ela é sequinha daquelas do pacotinho, né? Coloca, aromatizar ela, que ela fica gordinha, assim, absorve todo o sabor do champanhe, fica excelente e colocar ela dentro do panetone, ó, fica a receita extraordinária. Aqui nós temos também panetone de café e chocolate branco, que eu acabei de falar para vocês, né? É uma combinação que fica muito bom, café e chocolate branco, por cima, a gente colocou uma glaçagem de amêndoas e amêndoas inteiras também. O panetone de chocolate com avelã, o chocotone, né? Nesse caso aqui, o chocotone de avelã, que também o avelã combina, eu não coloquei aqui para vocês, porque geralmente no Brasil é um pouquinho mais difícil deixar o avelã, mas o avelã é aquela pasta de avelã, né? Que a gente já, vocês devem conhecer ali, que é a Nutella, também coloca ali um pouquinho de pasta de avelã ou pode ser com amêndoim também, fazer a pasta de amêndoim, né? E daí no curso eu mostro como fazer para dissolver essa pasta de amêndoim para colocar, para matizar o panetone, tá? Também há uma outra combinação muito deliciosa que é abacaxi e coco, né? Clássico, o panetone exótico de abacaxi e coco. O panetone da mariana e chocolate também está presente dentro do meu curso, que as marianas aqui são as cerejas, aquela cerejinha preta, né? Mas dá para fazer com ameixa, com ameixinha também, ameixa e chocolate também fica muito gostoso. O panetone de nozes e figos, que eu já falei para vocês que é um clássico aqui também, fica excelente essa combinação de nozes e figos, de limão com chocolate branco, muito gostosa, que aqui na Itália também eles chamam de limoncello, né? essa combinação. De frutas vermelhas com chocolate, dá para colocar, as frutas vermelhas combinam muito com chocolate, né? De laranja com anis estrelado e chocolate, também fica muito bom, né? Que eu falei para vocês aromatizar a água que vai no panetone com anis estrelado e fazer dentro as frutinhas de laranja, que fica os perfumes do anis estrelado com as laranjas cristalizadas e mais a glaçagem de chocolate. E aqui também temos panetones de baunilha, de nozes pecã, que dependendo da região do Brasil é bem fácil o acesso, né? As nozes pecã. Aqui na Itália custa caríssimo, tá? As nozes pecã, mas eles dão muito valor porque é uma fruta muito saborosa. E aqui eu tenho sugestões também para vocês servirem dos panetones, porque assim, você pode fazer um creme que valorize o sabor do panetone, né? Um panetone que você vai servir um panetone de chocolate com pera, tá vendo aqui, ó, pera e chocolate, que é uma super combinação clássica, né? Que fica saboroso, faz um creme de chocolate, coloca uma salsa de pera aqui, ó, para comer junto com o panetone. Você vai servir para o seu cliente uma coisa que é uma relíquia, né? Uma joia, né? Dá muito valor esse tipo de apresentação aqui, ó, de frutas vermelhas, coloca uma marmelada com frutas vermelhas e serve o panetone de frutas vermelhas com marmelada. Um panetone aqui, ó, de damasco com uma marmelada de damasco. O panetone clássico com creme de confeiteiro. Ah, não, esse aqui é o creme de limão, né? Que tem o merengue aqui, ó, panetone de limão com o creme de limão, que seria o lemon curd, com o merengue. Olha que delícia, gente! Esse aqui, acho que é o clássico, ó, o clássico com o creme de confeiteiro e umas frutinhas vermelhas. Esse aqui é de pistache com creme de pistache ou dá para fazer de amendoim com creme de amendoim servido. Então, é só vocês saberem a combinação que vocês conseguem servir os panetones ali e dar uma super... Deixa eu voltar aqui para vocês. E dar uma super... Uma super dica, né? Para os clientes de vocês. Vocês gostaram, gente? Agora que eu voltei aqui para conseguir enxergar vocês. Deixa eu ver se eu... Eu estou online ainda, né? Porque às vezes eu mexi aqui e não deu certo. Vocês gostaram dessas dicas? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aproveitem, né? Eu vou deixar a live gravada por mais um... Por 24 horas. Quem sabe eu deixo gravada ali. Só vocês comentarem se vocês querem que eu deixe gravada. Eu deixo. vamos ver. Eu espero vocês, então. Vocês sabem que eu estou lançando agora quinta-feira eu vou lançar o meu curso de panetones lucrativos o Legítimo Italiano. O curso ficou muito bom. E gostaria que vocês... Gostaria não. É uma coisa que eu fiz assim de todo meu coração, de todo carinho. Compartilhei assim todo meu conhecimento pra que vocês pudessem adquirir melhor passo a passo assim todo o meu conhecimento com as aulas bem... Eu estou agora falando aqui e estou lendo comentário. Ainda bem que antes eu não estava lendo. Senão eu não ia conseguir me concentrar direito. Ai, ai. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu ver. Eu tenho algumas aqui vocês... Quem ainda não estiver no meu grupo VIP, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo depois quando fechar a live. Eu vou colocar vocês aqui no meu grupo VIP. Vou colocar o link do grupo VIP pra vocês entrarem. E aí vocês podem comentar... Vocês podem comentar quantas... Quantas perguntas vocês quiserem lá dentro do grupo. E somente dentro do grupo eu vou colocar uma... Uma oferta super especial somente pra quem estiver dentro do grupo, tá? Quem não estiver dentro do grupo não vai receber a minha oferta. Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês aqui, ó. Vamos ver se vocês têm algumas perguntas. É... Eu me confeitaria, quero fazer panetone em red velvet, mas não queria usar corante. Dá pra fazer com as frutas vermelhas. Você bate as frutas... Faz a salsa de frutas vermelhas e ele fica bem aromatizado, bem bonito, tá? A cor do... Da massa com as frutas vermelhas. Eu vou fazer, vou fazer pra vocês. Quero fazer uma boa ideia, tá? Eu vou fazer e vou colocar dentro do meu curso como bônus pra vocês. Tá? Pode comentar aqui no grupo que eu vou... Quem tá dentro do grupo, quem não tá dentro do grupo, justo, tem o link agora ali, ó, a minha equipe colocou o link. Obrigada, Alex, querido, Samara. Tem aqui a... O link, gente, tá aqui nos comentários agora, pra quem quiser entrar no grupo. Pode entrar que eu vou responder. Ó, eu vou responder umas duas, três perguntas hoje e amanhã... É que tem muita coisa aqui, peraí. Amanhã eu vou fazer uma live somente para perguntas e respostas, tá? Pra quem quiser saber mais sobre o curso do panetone, pra quem, às vezes, não quiser, talvez, alguma dica mais sobre as combinações de sabores, tá? Alguns panetones são secos, meio esfarelentos, mesmo quando estão novinhos. O que causa isso? O que causa é que não fermentou direito. Porque quando ele não tem a fermentação certa, tá? Ele não... Ele fica batumado. E aí, ficando batumado, ele esfarela mesmo. Ele tem que crescer, gente. Ó, se ele crescer, mas tem tudo, tem que ter o seu tempo. No curso, eu vou explicar passo a passo pra vocês, porque tem o tempo, os minutos, ó, até... Eu tenho aqui o meu timer, que eu tenho o... Eu deixo ele sempre do lado, até quem for comprar o meu curso, né, for adquirir o curso, tem que ter um timer, tá? Até se vocês quiserem fazer perguntas também de quais os utensílios que são necessários para fazer o panetone, comenta pra mim que eu vou responder vocês, tá? Se vocês querem saber mais também sobre os utensílios necessários. É... O timer é essencial, porque você coloca ali os minutos, a primeira massa tem um certo tempo de minutos, a segunda massa tem outro certo tempo de minutos. Se você fizer com o fermento de liépto fresco de... O biológico, né, o fermento biológico fresco, ele vai ter um certo tempo de fermentação, se você for utilizar o fermento Leven, ele vai ter outro tipo de fermentação. Tudo tem seu tempo e como nós já fizemos curso, a gente já sabe, então, a gente tá dando... Vocês não precisam ficar... Será que eu vou ter que esperar tanto tempo ou tanto tempo? Vocês já vão saber tudo, já vão saber bem certinho o tempo necessário que vocês têm que utilizar. Quer ver, gente? Ó... Deixa eu virar a minha câmera aqui. É porque tá meio atrasado, mas vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu tenho aqui meus panetones que eles estão fermentando aqui do ladinho, que eu fiz... É... Eu fiz eles pra... Aí... Eu fiz eles pra... É... Pra fazer ainda mais, porque eu tinha que testar, fazer uns testes. Por quê? Porque o outro panetone desse mesmo sabor, eu deixei ele fermentar demais. O que que aconteceu? Batumou. Eu até tenho que fazer a foto pra vocês, pra mostrar pra vocês que quando você deixa fermentar demais, passou do tempo, não adianta, batuma. Aí faz de novo e espera o tempo certo. Se não esperar o tempo certo, gente, não colocar o panetone no tempo certo, não dá certo. E aí, o que que eu tinha que ter feito? Colocaram na geladeira, mas eu não coloquei, porque eu fui dormir, né? Falando aqui bem sincera, bem realidade aqui pra vocês. É vida real. Era uma hora da manhã, eu tinha que esperar o panetone crescer ainda, tá? Ele ia crescer até umas três da manhã, eu não aguentei, eu fui dormir. E aí, no outro dia, sete, meia, oito horas da manhã, quando eu acordei, ele tinha crescido demais, eu devia ter colocado ele na geladeira. mas são todas essas dicas, esses, 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 é, truques, esses segredos, eu vou contar tudinho pra vocês lá dentro do curso, tá? Pras minhas alunas, é, e os meus alunos que, que participarem. Tá bom? Acho que por, por hoje é só. Deixa eu ver, vocês têm mais alguma, alguma, alguma dica? aqui no, no YouTube, querem fazer alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta que vocês queiram saber? Vou responder mais uma pergunta, e daí, e daí eu vou fechar a live, que, deixa eu ver quanto tempo que a gente tá aqui, cinquenta e três minutos. Tem pessoas, às vezes as pessoas, que nesse horário, as pessoas têm que voltar a trabalhar, né, gente? Que pena. É, deixa eu ver aqui. Depois, assim, os panetones que sobram, no caso, o tempo de, de, de conservação, né? o método de conservação, eu vou falar dentro do curso, mas o, o que sobra, por exemplo, assim, sobrou ali depois de dois meses, se sobrou panetone, ele, você vai, pode fazer bolo de panetone de pote, né, com creme, combinando, você faz um sabor de panetone, aí combina o creme, adapto a ele, né, para combinar o sabor, lembre-se sempre disso, gente, essa aula é muito importante, vocês saberem sobre a combinação dos sabores, porque essas combinações que eu passei para vocês, não serve somente para panetone, serve para creme, serve para bolo, serve para recheio, serve para tudo, tá? Dentro da confeitaria. Então, estudos foram feitos com todos esses sabores e esses aromas, então, aproveitem esse material, porque foi feito muito estudo com tudo isso, tá? Não é que eu estou falando aqui, eu que estou falando, é porque realmente foi feito esse estudo. Então, tá, para manter mais tempo úmido, você tem que fechar bem ele, você tem que fazer, primeiro, ter o tempo certo de conservação, de fermentação, tá? Segundo, tem uma maneira que a gente faz para conservar ele mais tempo, e aí, fechar bem ele, fechadinho dentro do saquinho, deixar sempre fechado, por quê? Vocês imaginem o biscoito, o biscoito é o contrário, se você deixar ele ao aberto, ele fica mole, se você deixar ele fechadinho, ele fica crocante, ao contrário do panetone, deixa ele fechadinho, ele fica, mantém a sua umidade, o seu, a sua frescor, né? Então, assim, qualquer coisa, gente, a durabilidade, em média, é um mês, tá? porque depois disso, né? Então, tem que tentar produzir para você entregar um produto fresco para o seu cliente, você ter noção, mais ou menos, de quanto que você vai vender, para você ter noção de quanto você vai poder produzir diariamente, tá? Essa é outra dica também, que dentro do curso eu tenho a planilha, que eu vou compartilhar com vocês, a planilha de organização, tá? Como que eu faço para organizar aqui, como que eu, para organizar, porque tudo tem seu tempo, então você tem tanto tempo para fazer a primeira massa, tanto tempo que ela tem que esperar para fermentar, tanto tempo para fazer a segunda massa, tanto tempo para esperar para fermentar, tudo tem o seu tempo, então cada coisa tem seu tempo, se você respeitar, você vai ir no final do dia, vai terminar o seu dia sabendo o horário que você vai terminar, tendo a sua produção, sendo bem produtiva durante esse processo, só que tem que respeitar o tempo e tem que ter organização. Organização é a chave de tudo, em tudo na vida, tanto em casa, quanto na confeitaria, principalmente na confeitaria, quando eu trabalhava, essa era uma das coisas essenciais que eu estava lá dentro da confeitaria, era o que ele dizia o tempo todo, organização é tudo, se você não sabe se organizar, você vai desperdiçar ingrediente, vai perder produto, desperdiçar produto, que vai comprar muito ingrediente, daí vai fazer demais, ou vai fazer de menos, enfim, vai perder produto, e não vai produzir o que tem que produzir durante o dia, organização é tudo. Para você ter lucro, a pessoa está aqui para quê? A gente não é que trabalha de graça, a gente trabalha sim por amor, sim porque a gente gosta de trabalhar com isso, mas a gente quer lucro, se você não tem lucro, para quê? A gente quer lucro, porque ninguém vive de vento, a gente vive de lucro, e lucro é muito importante, inclusive, dentro do meu curso, vai ter um módulo com 15 aulas da Alessandra, falando somente sobre vendas, vendas, mindset de vendas, lucro, como você persuadiu o seu cliente, então o curso está bem completo. Tá? Então, por hoje é só, gente, muito obrigada pela confiança, agradeço, parabéns, mais uma vez, por vocês estarem aqui evoluindo, e crescendo, e adquirindo conhecimento, parabéns para você que ficou todo esse tempo aqui na live comigo, parabéns mesmo, e aproveite esse material, um beijo grande, e espero amanhã vocês, no mesmo horário, para a nossa aula de perguntas e respostas, comente aqui mais respostas, mais perguntas que vocês quiserem, e entrem lá no meu grupo, do meu grupo VIP. Um beijo grande.